Falta, gente, um medicamento que está afetando o tratamento de pacientes com câncer aqui no estado. Vamos acompanhar. Em 2023, a Maria Rita foi diagnosticada com câncer de mama. Desde então, a consultora de imagem já passou por quimioterapia, cirurgia de retirada da mama e radioterapia. Agora, já na reta final do processo de cura, a cada 21 dias, ela vai ao Cepom para uma aplicação intravenosa de Trastuzumab, medicamento parte do tratamento. Essa medicação é para não voltar, né? Para a gente fazer um tratamento completo, descartando todas as possibilidades de, daqui a três anos, ter uma remissão. Segundo o protocolo dela, são 17 aplicações, das quais ela já fez seis. No dia primeiro deste mês, quando foi fazer a sétima, a medicação estava em falta e todas as sessões canceladas. Então, eu senti que não era algo fácil de se resolver, quando na sexta-feira elas me falaram que as aplicações dessa semana também já tinham sido canceladas. Qual o motivo da falta? Por que está faltando? O que está acontecendo? É estadual? É federal? É interno? Ninguém sabe de nada. Situação que preocupa por falta de informações das consequências desse adiamento no tratamento. 30% da cura de um câncer, seja ele de mama ou qual seja, é como você está se sentindo, como você se sente, qual o poder que você dá para essa doença ou não. E quando você tem essa incerteza, essa insegurança, que você olha e pensa, meu Deus, cadê a minha medicação? Eu preciso dessa medicação para eu continuar viva. Maria Rita procurou o apoio da Associação Brasileira de Portadores de Câncer. E isso é uma coisa muito séria, porque um paciente de câncer metastático, às vezes, é aquele único medicamento que vai te dar uma sobrevida, uma qualidade de vida. E você não pode interromper o seu tratamento. A presidente da Associação luta contra o câncer há 14 anos e faz uso do mesmo medicamento. Ela afirma que também não recebeu uma previsão de retorno. Eu, Maria Rita e tantas outras Marias que fazem a medicação também estão nessa insegurança. Porque receber um diagnóstico de câncer não é fácil. A gente levanta a cabeça e vai porque é a nossa vida. E nós questionamos o Cepom, que por meio de nota disse que o fornecimento está sendo normalizado e que nenhum paciente ficará sem o medicamento ou terá o ciclo de tratamento prejudicado. Mas não deu uma data precisa e nem explicou o motivo da falta desse medicamento. Que tristeza, hein, Cleiton? A pessoa já tem uma doença que é muito difícil o tratamento. É difícil lidar com questões psicológicas, questões hormonais mesmo. Agora, com questões de falta de medicamento, deve ser mais difícil ainda. Eu torço para que o Cepom consiga resolver logo isso. Porque a gente sabe que é uma grande referência no Estado. Inclusive, já foi um case desse tipo de assunto no cenário nacional. Tem uma referência muito grande. Como se fosse o hospital infantil, quando o assunto é cuidar das nossas crianças, o Cepom é no tratamento com câncer. Muitas pessoas, milhares, falam muito bem do Cepom e a gente tomara que esse problema seja resolvido.